Sabe que eu tava conversando com meu pai? Tem gente que acha que eu não conheço meu pai, mas eu não conheço. Eu tava conversando com meu pai semana... Semana passada ele veio pedir um pix pra mim. Falei, olha que filho dá. Juro por Deus do céu, eu tenho essa conversa. Eu vou postar, ele veio pedir um pix pra mim, meu pai. Falei, pra quê? Ele falou, pra comprar cigarro. Ele vai comer no chão. Não, não, pra comprar cigarro, mas ele... Eu fiz um pix de mil contos lá e eu tava conversando com ele e eu tava pensando ontem sobre isso. Que, cara, é muito mais difícil você ser um pai que vai embora hoje em dia, né? É muito mais difícil. Não que não queira, que tem de pai que quer ir embora, mas é mais difícil porque antigamente, eu acho que eu sou de 88, até os pais dos anos 2000, foram os últimos pais que conseguiram ir embora em paz. Não sei se nem é boa essa frase, mas vocês conseguem entender, né? Que eles conseguiam ir embora sem a gente saber pra onde eles foram. E eles não precisavam nem ir pra longe. Eles vão estar imprudentes. Você descobre depois de 12 anos, você fala, meu pai morava em Prudente. Nossa, que legal, a terra do Tiaguinho. Você só chegava nessa conclusão. Só que hoje em dia tem tanta coisa, localizador, tem Instagram, tem Facebook. Então, seu pai vai embora, uma semana depois você já sabe, ó, tá imprudente, ó, o pai tá imprudente. Acabou de postar aqui, ó. É muito difícil pra um pai conseguir sumir hoje em dia. A não ser que ele seja o Lázaro, né? Aí ele... Aí ele consegue... Caralho, pensa, um pai que sabe se esconder esse, mano. Ai, caralho. Sabe que eu postei um vídeo falando sobre reencarnação no meu canal? Comecei a receber mensagem da galera espírita. E é assim, né? Eu já tinha feito piada com o crente. Os crentes não gostaram, mas daí tá até... Os chatos, né? Os que não tão nem aí se divertem pra caralho. Os chatos vêm gritar, escrevem gritando. O que é pis louco? Ele escreve gritando. Eles falam, é a língua dos anjos. Os anjos tão falando. Eu não falo assim. Eu nunca falei uma palavra dessa. Eu não tenho ideia que ele tá falando. E o anjo tá falando. Não tenho ideia que ele tá falando. Eles reclamam lá no meu Facebook. Eu já fiz piada com um católico. Eu falei sobre hóstia. Os católicos ficaram... Alguns católicos também. É sempre uma minoria barulhenta, chata, que vem encher o saco. Então, teve os católicos que vem e fala, Eu não gostei dessa piada. Eles vêm falando daquele jeito de... Eles falam assim, eles falam... Não gosto desse tipo de piada que cê tá fazendo. Eles falam assim, mas calma. Eu falei, desculpa. Ele falou, não tem problema, só não faça mais. Tá bom. E aí eu fiz piada com o espírita, né? E aí eu... Não sei se foi uma boa fazer, né? Porque eles não andam sozinhos, sozinhos, né? Não, comecei a receber mensagem de uma comunidade espírita grande que tem, né? Porra, eu recebi mensagem de uma mulher que é de um centro espírita bem grande aqui de São Paulo. Ela falou, Afonso, tava vendo seu vídeo agora, duas e pouca da manhã. Sou aqui do centro espírita. Eu falei, olha, de antemão, desculpa. Ela falou, não, a gente gostou muito. Eu falei, ufa. Ela falou, não, a gente gostou muito. Falei, o pessoal, manda um abraço pro pessoal do centro. Ela falou, não, os espíritos. Porra, e era duas da manhã. Duas da manhã. Ela falou, os espíritos gostaram. A geladeira fez... Eu falei, filha da puta. Susto do caralho. Aí eu falei, como assim? Ela me explicou. Ela falou, Afonso, os espíritos, eles estão entre nós. Se divertem. Eles ficam felizes quando as pessoas riem. Porque quando as pessoas riem, abrem os canais e assim todo mundo consegue fluir. Eu falei, abre os canais e abre o meu cu, moço. Que agora, eu tô com a mão digitando e com ele na minha outra mão, bem abertão. Nossa, que medo do caralho. Ela deu risada. Não, Afonso, nada a ver. Eles gostam, eles gostam muito de comédia. Eles gostam muito das pessoas se divertindo. E eu fico feliz por um lado, mas triste por outro, porque eles não pagam pra vir. Tá vendo essas cadeiras vazias? No decreto, nós estamos dentro do 40%. Mas na vida dos mortos, nós estamos... Ela falou uma informação que me deixou meio bolada. Ela falou que todo ambiente, casa, tem pelo menos de três a cinco espíritos junto com você. Falou isso duas da manhã. Eu falei, qual cômodo eles estão agora? Só pra eu saber. Ela falou, eles sempre estão com você. Eu falei, sempre? Ela falou, sempre. Eu falei, então eles me viram se masturbar ontem de madrugada. Ela falou, sempre. Agora eu bato punheta assim. Eu sei que vocês estão aqui. Vocês estão vendo o que eu tô fazendo? Se vocês estão aqui ainda, a culpa é de vocês. Eu não sei, vou bater punheta. Quem quiser sair, é a hora agora. Caralho, três a cinco espíritos, todas as casas. Eu moro sozinho. Só eu pago alugar. O filho da puta mora de favor. Não, eu tenho medo de espírito. Nossa, eu fiquei com um cagazo do caralho. Eu tenho muito medo. Eu não acredito, mas eu tenho muito medo de espírito. Muito, muito. Duas coisas que eu tenho medo pra caralho. Que é espírito e gente que faz harmonização facial. Nossa! O dia que eu vi um espírito que fez harmonização facial, que ele vim com aquela carona de férias com o ex, sabe o de férias com o ex? Cara, qual foi o momento que as mulheres começaram a ficar com tesão com um homem que tem a cara de uma tábua de cortar carne, velho? O que que tá acontecendo com a humanidade que a gente tá ficando quadrado, a gente tá virando Minecraft, assim, a sociedade? Cara, aí tá todo mundo fazendo esses... Ô, esses tempos saí com a mina harmonizada. Eu não sabia que ela era harmonizada. Porque eu tava conversando, ela tava desharmonizada. Aí, quando foi encontrar, harmonizadou na cara do Buzz Lightyear. Ela chegou no meu... Na cara do Buzz. Ela ficou de quatro e eu falei, ao infinito. E ela aí. Eu não tenho maturidade pra comer uma pessoa que tem a cara do Buzz Lightyear. Eu não consigo. Eu não posso ver Toy Story agora, que eu fico de pau duro. Sabe o que é isso? Acabaram com a minha infância. Cara, esse bagulho de harmonização fácil. Até onde a gente vai pra tentar ser bonito? Porque eu sei que todo mundo quer mudar alguma coisa. Todo mundo. Quem aqui não quer mudar alguma coisa? Bate palma, por favor. Quem não quer mudar alguma coisa em si? Quem não quer mudar? Você não quer? A senhora não quer mudar. Certeza? Mesmo assim, mesmo, mesmo. Quantos anos a senhora tem? Desculpa, pergunta. 62? Agora também já nem adianta a minha. 62 anos convivendo com essa lata? É até ruim, né? Mas a senhora foi honesta. Legal isso daí. Tá despertando. Será que é o meu? É o meu, caralho. É a hora do remédio. A senhora não quer mudar? Tá. É isso. Firme nas convecções. Nunca mudou nada também? Já fez alguma intervenção? Também nem devia ter perguntado. Não, eu não tenho maturidade pra conversar assim. Eu seria um péssimo esteticista. Se a pessoa senta na minha cadeira, se ela for feia, ela fala, eu quero sair bonita. Fala, tá com tempo? Eu já ia ser. Hoje eu não quero. Eu sou meio grosso. Eu não consigo. Não, se for muito, eu falo, ó, martelinho de ouro é do lado, hein? Vamos... Eu não tenho maturidade pra isso. Mas todo mundo quer mudar alguma coisa. E eu não ligo. Eu não ligo das pessoas que querem mudar. Eu acho que se tem algo que te incomoda, mas até onde a gente vai pra tentar ser bonito? Até onde a gente vai? Porque tem um negócio que é o seguinte. Até os anos... Eu lembro que até os anos 2010, quem era feio ia morrer feio. Se você era feio, você ia morrer feio. Você podia ter dinheiro. Até 2010, você ia morrer feio. Tinha as intervenções, mas sempre cagava. Sempre aparecia. Falava, ó, vou mexer na bochecha. Aí voltava o fofão. Piorou. É sempre umas coisas que ninguém queria muito fazer. 2010 pra frente, as coisas começaram a andar assim, que deu a oportunidade da gente conseguir encostar a prova disso é o Belo. O Belo. Joga no Google. Belo 2009. Joga no Google. Belo 2013. Cara, é outro Belo. Vocês lembram do Belo? Meu fubo... O Belo. Belo? Cara, o Belo, ele achou que ia morrer feio. Ele foi preso feio. Que é um ótimo momento pra você ser preso, né? Quando você é feio, né? Que a possibilidade de querer ir te comer, sendo a cara do Belo, nem os presos falam. É, não. Não, para pra pensar. Se fosse pra você comer... Você, meu amigo, quantos anos você tem? Desculpa. 14. Não, você não. Vai fazer TikTok? Sai da minha frente. Aqui, meu amigo de barba, você que com certeza não tem 14, a não ser que você seja o Benjamin Button. Você... Se fosse pra... Como é que é teu nome? Celso, se fosse pra você comer, você preferia comer... O Belo ou o Rodrigo Hilbert? Hã? Cara, ele nem pensou, ele nem pensou. Rodrigo Hilbert, com certeza o Rodrigo Hilbert, né? Pra você comer ele, ele faz uma lasanha pra você, e na hora que beleza... Cara, o Belo. O Anderson do Bolejo. O Anderson do... Não que ele esteja bonito, mas ele tá com o sorriso mais reto que o nosso. Joga no Google Anderson do Molejo de 2021, ele tá com o dente retinho, retinho. Se eu chegasse pra vocês e falassem em 2005, em 2021, o Anderson do Molejo vai ter o sorriso mais bonito que o seu. Você fala, o teu cu. Só que hoje em dia, o Anderson do... Vocês entenderam de quem que eu tô? O And... Andrezão! O Anderson... Andrezão! Ele tinha 783 dentes. Ele tirou os dentes dele, fez oito dentaduras e doou para asilo. Vocês sabem disso, mano? Se existisse fada do dente, ele tinha chegado na mega só na boca dele. O Anderson... Ele parecia um tubarão, o Anderson do Molejo. Vocês lembram do Anderson do Molejo? O raiz? Ah! É assim, ele ia chupar a buceia da mina e começava a tocar... Celso, se fosse pra você comer, você preferia? Comer o Belo ou o Anderson do Molejo? Vai! Tem que comer. O Belo ou o Anderson do Molejo? Qual dos dois? O Belo? Meu Celso, sua boca tem um Celso... Imagina o Belo assim no seu... Até porque se você fosse querer comer o Anderson do Molejo, ele também ia querer te comer, do jeito que ele tá. Celso, imagine você comendo o Anderson do Molejo. O Anderson do Molejo tá aqui de enquadro pra você. Quem mandou vir com 14 anos também? O Anderson do Molejo tá de enquadro pra você. Nem você tá. Porra, era pra ser o Belo, você tá pensando. Você tá comendo o Anderson do Molejo. Você fala... Anderson, você fala... Você fala... Posso gozar? Ele fala... É claro que não! Imagina o... Então, a gente tem a possibilidade de tentar ser bonito hoje em dia. Não que você vai ficar. Porque, assim, quem faz esse tipo de harmonização facial, essas coisas, e fica bom, é gente que já é meio bonita. Ela já tá... Ela já tá com o pé na beleza. Então, mesmo se der errado, ela vai continuar bonita ainda. Você fala... Tá estranho, mas tá bonita. Agora, o feio que faz, dificilmente fica bonito. Porque o que é harmonização facial? É você procurar a simetria dos traços. Você vai buscar a simetria. Você fala que a pessoa que é bonita é simétrica. Ela é igual de um lado, igual do outro. Só que tem gente que é feiamente simétrica. Já viu? Essas pessoas que são bem, bem assim, igual... Ela parece aquela... a louça que você vai lavando e vai deixando e não vai secando, a pessoa quer... Que ela é um feio organizado. Então, se mexer em uma coisa, cai tudo. As panelas, tampas, você tentando segurar a tampa. Já viu gente que é feia fazendo harmonização? Você não sabia que ela tinha feito? Então, você viu uma semana e ela tava sem harmonizar. Que é demonização facial que ela faz. E aí, você tá de boa e do nada chega a pessoa e você faz... Janaína, o que você fez? Janaína é o nome de mulher feia, né? Geralmente, veio de regra. Tem alguma Janaína na plateia? Hoje em dia, bate palma, por favor. Não vai falar nem fudendo, se tem agora. Amiga falando, fala Janaína. Não, eu sou Patrícia. Eu sou Janaína. Mas até onde a gente vai pra tentar? Porque tem muito uma cobrança de padrão. Por que a gente quer ser bonita? Essa é a minha pergunta. Por que a gente quer ser bonito? O homem, por que quer ser bonito? Pra comer alguém. É basicamente isso. Tô sendo do jeito mais seco de falar isso. É verdade. Pra quê? Pra chamar atenção, pra ser aceito, pra comer alguém. Pra comer... Essa é a verdade. E as mulheres? Vocês mulheres, por quê? A senhora que é mais... vivida. E falou que não quer fazer nenhum tipo... A senhora não quer. Mas por que você acha que essas pessoas estão querendo tanto ficar bonitas hoje? As mulheres, principalmente. Mas o quanto é... Até onde é pra se sentir bem com você e o quanto é pra ganhar like no Instagram. Tá entendendo? Porque até 2010 também, se você era feio, você aceitava. Você fala, tá, eu sou feio, mas meus amigos também são feios. Você pode ver que você é um reflexo um pouquinho dos seus amigos. Se você é feio, seus amigos dificilmente vai ser bonito. Aqui, 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 as três senhoras. Não, não tô falando que vocês são feias, vocês são parecidas. Vocês são parecidinhas. Véia e encalhada, são parecidinhas no bom sentido, não é? É aí, ela sabe, aqui, ó. Eu tô, eu tô defendendo você desde que eu sou advogado. É isso, até 2010, a gente vivia numa bolha menor, a gente sabia o quanto a gente... Fala, eu sou feio, mas meus amigos também são feios. Agora, você entra no Instagram, você começa a seguir pessoas que você nunca vai ser igual. A gente quer, olha o tanto de intervenção que a gente tem. A gente tem o quê? Tem o bagulho que dá pra fazer um bigode chinês. As pessoas estão se incomodando com isso aqui do rosto. Que é as minas que fazem, a mais mulher que faz bigode chinês. Porque o certo era nem pra ter o bigode, né? Aí chinês ainda. Não é à toa que chamam de dragão, né? Porque a mina tá com um bigode chinês. Tinha uma mina na minha sala que ela tinha muito, ela tinha 12 anos e ela tinha. A gente chamava Sheilong. Fala, vamos juntar as esferas do dragão, ela vai conseguir fazer um pedido. Cara, a gente tem isso. Você tem harmonização facial, que um amigo meu fez, postou uma foto, uma selfie. Eu comentei embaixo, parabéns pelo HB20. Ficou a cara do HB20. Pô, já viu japonês que faz harmonização facial? Nada a ver, japonês. Nada a ver. Ele é um japonês sem harmonização e com harmonização é um japonês quadrado. Ele tá pixelado, ele fica pixelado assim. Questão quadradão assim, você só tá em uma resolução ruim. Coloca em 1080 o japonês que ele vai ficar mais... Aí você tem mulheres, tem o silicone. Quem aqui tem silicone? Bate palma. Silicone. Quem tem? Tem aqui. Aqui a moça de mais perto. Você tem? Você tem silicone? As amigas não sabiam que elas estão tirando qualquer série? Colocou quanto? 50 ml, Jaqueline? Só? Você tem quanto? Quanto? Em cada? Jeová? Cara, é quase um litrão de parmalate. 70 mil? Mas é tetrapak? O cara... Caralho, anda com um litrão aqui. Quanto você pagou? Desculpa a pergunta. 9 mil? Ui, pegou na promoção? É que faz tempo que você fez? Sabia que antigamente era mais barato que eu tava testando, né? Uma amiga minha falou que conseguiu por 4. Eu falei, nossa, é industrial essa porra. Vai aplicar no Senai. Cara, tá 14, 15... Tem lugares que é 14, 15 mil, né? 17. Você tá andando... Você pagou 9, né? Tá andando com um Celtinha aqui no busco. Tem um Celtinha que tadinha aqui. Duas portas, um 2002. Caralho, 14 mil. Sabia que dá pra dar uma entrada e financiar o resto do peito? Você dá 5 mil, paga o esquerdo e financia os outros sete. A minha pergunta é se dão pagar, o banco toma? O Itaú toma? E Isa, cadê esse outro peito? Fala, o banco tomou, menino. Você acredita? Tinha um Celta, virou um ACG. Tava com um ACG. Mas o silicone é uma coisa que mexe muito com a autoestima, né? Você tinha 480, você tinha zero, né? Você era... Nadinha, nadinha. Colocava o Sutiã só pra dizer que tava de Sutiã, meu irmão. O Sutiã ficava pendurado sem saber o que tava fazendo. O que eu tô fazendo? Escreve embaixo imagem meramente ilustrativa, não serve pra nada. E muda, muda muito a autoestima, mexeu muito com a sua autoestima, né? Porque é uma vida e outra, né? Antes de ter o silicone de algum jeito e outro, o homem não olha mais pro seu rosto. Agora só pros peitos. Mas... Não, eu sou miúpa, não tô conseguindo ver nada. Vai depois, se quiser. Enfim. Sacanagem, sacanagem. Isso aí é só título de curiosidade. Peito, queima, bronzeamento artificial. Mano, se tem uma coisa que é só artificial, não é nem um pouco bronzeamento, é uma cor que não é normal. Mulheres, pelo amor de Deus, vocês estão usando fita isolante dos eletricistas que eles tão putos. A 3M subiu o preço das fitas já. Puta que me pariu. Tem umas fazendo com veda rosca, não, veda rosca não funciona. Não, bronzeamento artificial fica igual um umpa-lumpa. Você tá, virou um umpa-lumpi. Já viu gente que fez harmonização facial e bronzeamento. Fica uma cor de móvel, assim, um mogna. Igualzinho um painel de parede. É um painel de parede. Dá pra colocar uma TV na pessoa e ela fica parada. Mas você tem o que mais? Tem a lipoaspiração. A lipoaspiração é uma das coisas que eu mais acho estranha. Eu fui, tô pesquisando essas coisas, é que coloca um cano e puxa tua gordura. Algum momento o cara falou, e se a gente usasse o aspirador de pó pra puxar gordura? Eu falei, é uma boa. E o cara falou brincando, falou, não, tô zoando. Não, agora nós vamos fazer. E coloca aqui, eu não sei nem onde coloca, se é no umbigo, eu acho que é pra isso, desacopla aí. Na hora que bate o pâncreas, chega de puxar. Eu não sei, olha o tanto de coisa. A gente cobra muito mais da mulher, Porque a mulher tem mais cobrança pra peito, bunda, tem um padrão pra vagina, buceta, sabia disso? Uma harmonização bucetal, não sei como é que é o nome, não sei como é que é o nome. Vaginoplastia, será que é isso? Vocês sabiam disso? Que dá pra rejuvenescer a buceta. Senhora, 61 com a bucetinha de 20. Já parou pra pensar? O susto que os caras vão levar, a hora que tirar a classe, fala, nossa, que buceta nova. Eu passei cicatricur, sei lá, sei lá. Tem uma harmonização vaginal, que existe, eu não tô inventando isso daqui. Que dá pra cortar o lábio, diminui, a senhora já viu isso? Diminui o lábio, tira o excesso que tem, doa pra quem perder a orelha, sei lá. Não sei o que que faz. Faz casaco de pele, eu não sei, imagina você com um casacão de pele de buceta. Diminui um monte, o capu, e aí coloca o laque de novo, dá pra colocar o... Faz? A senhora vai fazer? Vai colocar... Tem uma reconstituição de ime, que coloca o laque de novo. Isso aí é voltar a quilometragem, a senhora tá roubando, isso aí é... 61 anos, cuidado que eu sou a vírgima. Vírgima. Depilação a laser. Olha aonde a gente, aonde a gente tá indo. Você já viram? Joga os homens, eu não sei se todos os homens estão ligados, é laser mesmo. Que o cientista inventar o laser, pra caso, tenha uma invasão alienígena, a gente sair na mão, de igual pra igual com eles. Aí falaram, e se enquanto não vem alienígena, a gente usar pra depilar o cu? Porque é exatamente isso que faço. Vocês já viram? Fica assim, um leiro. As mulheres... Abre o que eu tô falando. E vai queimando o bagulho, assim, um cheiro de grelho queimado, subindo. É buceta milanesa. Vai flambar a buceta. Olha o tanto de coisa que a gente tem pra... Olha o tanto de intervenção que a gente tem pra mulher. Você consegue mexer no peito, bunda, depilação a laser, coloca o laque de novo, mexe no rosto, orelha, e o homem não consegue aumentar dois centímetros do pau. Dois centímetros. É isso aqui que a gente queria. Isso. Dois centímetros. Não é possível que a gente desprendeu toda a nossa ciência, nossa tecnologia pras mulheres e a gente não se preocupou com isso aqui. Isso aqui. Qual homem aqui não queria ter mais dois centímetros de pau? Bate palma, por favor. Qual homem aqui? Todos queriam, viu? Celso, salvar... Você prefere salvar sua mulher de um abismo ou dois centímetros a mais de pau? Vai, Celso. Ela vai cair. Salvar ela. Ela tá arrependida a ver, Celso. Pegasse o dois centímetros. Ela não abisa. Solta minha mão, pega mais dois centímetros. Você precisa mais do que eu ficar vivo. Dois centímetros de pau. É isso que a gente queria. Dois centímetros. Tem que ter prioridade. Cientistas, se estão... Tem algum cientista me assistindo? É, vacina do corona, já chamo. Dois centímetros de pau, câncer. Tem que ter uma régua. Nós estamos mandando gente pra Marte. Não é possível que a gente não tenha tecnologia pra fazer isso aqui. Dois centímetros. Não é possível. Ah, não, mas tem que ver se tem vida fora da Terra. Pra quê? Pra ele chegar aqui na Terra e falar Ih, olha o tamanho do pau dele. Pra falar nos outros planetas. Nossa, um pauzinho bem pequenininho que eles têm lá. Não, as pessoas estão ficando doidas. Até onde a gente vai pra tentar ser bonita? Por que a gente quer ser tão bonita assim? Pra com a gente. Pra dar. Será que é pra dar? Não é pra dar. Mulheres, não é pra dar, né? Vocês estão querendo ficar muito bonita pra dar? Não é possível, né? Não é, né? Até porque nem precisa ser bonita pra dar. É, eu tô sendo sincero. É verdade. Porque se o cara é feio, o cara é feio, ele vai sofrer muito mais. Se você é feio, você vai conseguir dar. Você vai conseguir dar. Não necessariamente pras pessoas que você querem dar. Mas você vai. O cara nem é a mina que ele quer comer. Aí tem mulher que também olhando com a cara. Não, nada a ver. Que eu gosto de homem. Não é a beleza. O teu cu. Eu gosto de personalidade. Aí de homem com caráter. Aqui pra vocês. Não tem uma harmonização de caráter. Não tem um preenchimento de personalidade. Não tem isso daí. Eu não. Cara, nunca peguei uma mulher porque é de personalidade. Nunca. Nunca bati uma punheta pra uma índole. Nossa, que pessoa etônea. Meu Deus. Meu Deus. Que direita. Que caráter. Meu Deus. Gata, acabei de gozar do teu caráter. Nunca, nunca. Manda uma foto do seu caráter. As pessoas estão ficando doidas da beleza. O problema é eu não acho que se tem alguma coisa que te incomoda tem que fazer. Mas agora tem que tomar cuidado porque é uma linha muito tênue pra gente citar vai ficar legal, vai ficar legal, vai ficar legal, vai ficar legal, vai ficar legal. vai ficar legal, vai ficar legal. Cagou tudo. É isso. Não é? Harmonização. Bom, 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 bom. Jogos Mortais. Cara dos Jogos Mortais. Academia. O povo tá fazendo academia também. Vai que tá na bolsa de lisante. Vai que eu vou ficar forte pra caráter essa porra. Comer só ovo. Vou ficar um ano comendo ovo e frango. Se comer um azeitona cago empadão. Essa pessoa doida da cabeça. Nossa, as pessoas estão num nível tão doido de ficar gostosa. Eu saí com a mina esses dias. Ela levou uma marmita. no restaurante. A gente sentou pra comer. Aí eu peguei o cardápio. Eu falei, quer o cardápio? Ela falou, não, não. E tirou da bolsa uma marmita. Falei, será que ela veio direto do trabalho? E aí... Fala, não vou deixar minha marmita estragar, né? Ela tirou uma marmita. Eu falei, eu não sei se você entende muito o conceito de restaurante, como é que funciona. Basicamente, assim, você vem sem comer e come aqui. E não traz. Não é festa americana. Cada um trazia uma coisa. Se eu soubesse, eu trazia um dole. Ela deu exato. Falei, não, que eu estou numa dietinha e aí eu estou comendo minha própria comida. Eu falei, mas falasse isso antes de a gente passar uma vergonha aqui, que está todo mundo olhando para nós. O cara da mesa do lado, eu quero aquilo lá, Eu estou fazendo dieta também. batata doce e frango. O cara falou, não, o que eu der é dela. Rachando. Rachando. Aí o garçom veio, eu pedi um parmejana para mim, um banho-maria para ela esquentar a marmita dela. Não, nem transei com ela. Saímos do restaurante, falou, vamos lá para casa. Não, não vou para a tua casa. Ela falou, vamos lá. Eu falei, eu não vou nem fudendo. Porque se a gente saiu para jantar, vou pela lógica, saímos para jantar. Do nada, ela sacou a marmita, a hora que for transar, ela falou, eu trouxe um cara para mim comer também, eu estou de dieta. Estou dando só para o meu personal. Você fica assistindo. Até onde a gente vai para tentar ser bonita? Essa é a minha pergunta. Até onde a gente vai? Porra, porque tem coisa que mexe mesmo. É silicone, você tem a boca. A boca é uma coisa também que mexe muito com a autoestima. E tem gente que não tem nada de boca, que é zero a boca. Todo mundo tem um amigo que é uma boquinha de caçapa, olha o boquinha de caçapa. Eu tenho uma raiva dessas pessoas que não tem boca, ela fica molhando o lábio que ela não tem, ela fica afinal. fica parecendo um lagartigênio, né? Vai cuspir, ela não consegue cuspir, ela baba porque não tem o lábio para projetar o cusco para frente. Cai tudo aqui. Fala meio assuviandinho. Só que essa pessoa, e ela sofreu a vida toda, e eu consigo entender o que ela quer fazer aquilo dali para se sentir melhor. Mas em vez de ela fazer normal, em vez de ela falar, não, eu vou colocar uma boquinha, ela coloca duas linguiças de calabresa, atravessada na boca. Já viu os três primeiros dias de todo mundo que faz preenchimento labial? Eu falo assim, três dias, eu tenho medo de beijar a boca preenchida que eu não sei como é que preenche, é gás hélio? Eu não sei como é que faz. Parece bexiga de palhaço, é gás hélio, para mim que é gás hélio. Sabe por que eu tenho medo? Porque eu gosto de morder na hora de beijar, eu gosto de dar aquela mordidinha. E se eu vou morder a boca e estoura a boca na minha boca? A boca preenchida, pá, estoura, começa a murchar, o gás hélio entra na minha boca e eu tentando avisar, moça, sua boca está murchando, eu não sei o que eu fiz, desculpa aí. Tem que levar a boca dela no borracheiro para passar naquela, na banheira de água para ver onde está furado. Sabe o que é? Passar sabonete para descobrir onde está vazando. Quatro da manhã eu tentando encher a boca da minha. Tem onde a gente vai? Tem que tomar cuidado. Tem gente que morre fazendo isso. Tem gente que morre. Você tem que tomar cuidado que você pode morrer tentando ser bonito. E aí, você vai morrer tentando ser bonito, vai morrer feio, tentando ser bonito. Aí, você tem uma experiência de quase morte, você morre no meio de uma cirurgia tentando ser bonito. Você vai morrer feio. Olha que bosta. Você sai do seu corpo e fala, puta, não tinha terminado a harmonização ainda. Fala, morte, deixa eu voltar. Joga no Google intervenções de estética, intervenções estéticas que deram errado. Nossa, é muito engraçado. É só coisa engraçada. Tinha que fazer uma página só disso. É só gente que foi fazer uma coisa e deu errado, mas não errado a morrer. Errado a ficar engraçado. Sabe essa linha assim? Tem uma mulher que ela colocou silicone e aí ficou, eu não sei o que aconteceu, ficou um mamilo pra casa. Ficaram brigados. Eles brigaram no meio da cirurgia. Não fez o balanceamento e a geometria na hora de alinhar as tetas. Aí ficou assim, um de direito e outro de alguma... Bossomínio, petista! Eles ficaram... Tem que usar sutiã com grau. Um peitão tortão. Teve uma... Uma mulher que foi fazer, ela foi fazer o rosto todo, era michectomia, faz a bochecha, ela ficou com a cara assim. E aí congelou o rosto dela, eu não sei por que, caralho, qual que foi o ácido que ela usou, que ela ficou assim, congelada. E aí ela tava muito chateada porque deu errado e dava pra ver pela voz, mas pelo rosto, não. E ela tava assim, olha, eu fui fazer com o doutor tal, que foi permuta, nunca aceite permuta tem coisa que vai mexer no seu rosto ou no seu cu. Nunca, nunca aceito. Ela tava assim, fui fazer a permuta com o doutor fulano e deu tudo errado, eu tô muito chateada. E ela tava bem felizinha. O primeiro comentário era, moça, sua internet tá ruim porque o vídeo tá travado, mas o áudio tá saindo. As pessoas são muito filha da puta. Eu comentei, eu comentei isso. Mas pra mim, o mais engraçado foi um cara que fez o bagulho do botox e o botox, pra quem não sabe, ele congela o músculo. Depende do que você fizer, o movimento que você fizer nas próximas horas, ele fica congelado três meses daquele jeito que você parou. E aí o cara fez, ele fez a sobrancelha, ele ficou assim, Mano, imagine três meses você ficar assim. Todo lugar que você entra parece que você tá desconfiado de alguma coisa. Fala, Osvaldo, tá tudo bem? Fala, né? Mano, se eu faço essa cirurgia, eu fico três meses assim. Três meses, mas... Todo lugar que eu entrasse, eu ia fazer assim, ó. Ora, ora, temos um Sherlock Holmes. Você tem que entrar na brincadeira. É onde a gente vai? Sabe o que eu acho engraçado? As intervenções estéticas de pobre. porque tem gente que tem o dinheiro pra fazer a harmonização, mas tem gente que não tem. E aí vai fazendo cílio falso. Já viu cílio sem olho? Nossa, o cílio sem olho? Não, as mulheres estão acostumadas. Nós não estamos, não. Esqueceram esses dias um cílio na minha casa. Tem um olho? Porra, eu passando, vi o cílio caí, então comecei a dar um tapa no cílio, achando que era amarelo. Porra, um cílio, é um grandão, assim, um... Não, mandou, acho que esqueci meu cílio na sua casa. Falei, matei ele, matei teu cílio. Cara, tem muito, né? Puta que pariu, as mulheres, elas vão se... Eu queria que tivesse mais essas coisas para os homens. Ou eu queria que o padrão te deixasse a gente entrar nessa onda. Porque as mulheres têm muita coisa. Então ela coloca o cílio, o cilhão, aí faz aquela tatuagem definitiva, que não é definitiva, que é parecendo o Vedita, que ela pinta aqui. Vai virar super saídinho. Quando o gozado, fala... O cílio é a tatuagem de rena, aí coloca o gloss mais fortão, a cara do patati, aí fica o silicone falso, que é aquela moeba, aí coloca a calça da Polishop, que sobe a bunda, a unha sai, aí cê vai transar com a mina, ela começa a se tirar toda. Cê fala... Tá com lepra, não tá com lepra essa mina? Ela vai desrosquear a buceta, fala... Ó, trança que eu vou ver Netflix, tá? Fica aí. É o senhor cabeça de batata. Todo mundo tá me traumatizando agora. Cê termina de transar, começa a montar a mina igual um Lego. Fala... Ó, achei mais uma peça sua. O mundo tá muito bom. Essa é a verdade. O mundo. O mundo tá muito bom. O mundo tá muito bom. O mundo tá muito bom. O mundo tá muito bom.